Olá! Que bom que você está aqui hoje. Hoje eu vou fazer um ASMR mais calminho, 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 calminho. Com sons de conta-cutas e sons de boca, 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 boca. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Vamos começar! Fecha os seus olhos. Eu amo, amo, amo o barulinho de conta-cutas. Lóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquilóquil clu-clu-clu clu-clu-clu... dip, 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 dip , dip, dip, dip Tchau, tchau, tchau. 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 Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos, 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 beijos. Até a próxima.